Estamos aqui com o Pepino, e a gente estava conversando, né Pepino, sobre a reforma do campo estar gerando outras coisas também para a comunidade, né? O que foi, Pepino, o que é que tem acontecido aí? Como eu já citei o benefício da reforma do campo pela Love Football e pela Coca, vai trazer benefícios para a comunidade e para a população, tanto é que vocês podem ver aqui, o asfalto novinho aqui, que isso aqui para sair, a prefeitura teria que licitar, fazer um monte de burocracia para sair. Em função do campo que nós estamos terminando, o asfalto já está pronto, tiveram que fazer as bocas de lobo, fizeram estacionamento com ginásio aqui que não tinha, tudo em função do campo. Então, como eu falo, a Love Football Coca, com esses projetos que tem feito aí pelo Brasil, pelo mundo, só tem a agradecer o nome deles e a própria comunidade, porque isso aqui vai ficar para todos aqui, vai ficar para todos. Isso aqui é uma obra que, se não fosse pela iniciativa, porque tudo tem que ter iniciativa, e pela força da comunidade, no caso representada por mim e por todos que não estão aqui no momento, que botaram a mão na massa para fazer, a coisa está saindo e está trazendo os benefícios que vocês estão vendo aí. Vai ser bem iluminado isso aqui, vai ter asfalto em volta, acabou o pó, a escola que não tinha o asfalto lá também ganhou o asfalto da escola, então é isso aí. Beleza, Pepino, valeu, obrigado amigo. E aí, tamo nessa.